Música O seguro é muito tarde Em fim do livro de verdade Mas tô sentindo esperado Até que enfim Aquele cubo já tava chato Em mesmo me perdão Mas ou não Curtiu me zoar Fugendo doido de suco, né? Não foi nada legal 4 de dezembro Estarei esperando você Travicei que ia ser O primeiro a morrer a vencer Lembro de ter dito Vai dar uma calceira Mas relaxa, eu tô tranquilo Outro mais forte, vem de cedo Pra que ser? Vai ser o roxo 200% A gente percebeu Mas você é o desafiante Satoru Hoje é um cara Muito, muito arrogante Extensão de domínio Ao redor desse meu braço Puta porta todo sensório Já não é tão intocável Foi forte, entrou duas eras Mais forte, dera moderna Vem comigo Vou com tudo Mas acho que você aguenta Chega de enrolação Tô curioso Desde o início O rock vai prevalecer Expansão de domínio Rodas de dentro Pra fora Mas não de fora Pra vento Um pouco Mais de pé O infinito É tão pitacunada Me responde porque Do nada a sua cara Cara Fico toda cortada Desmantelada Então será o fim Vindo mais forte Por favor Me poupem Não viaja Tímido Então chega mais Um vermelho Bem na sua cabeça Realmente Isso aqui vai Isso aqui vai dar uma canseira Espação de domínio Que vença o melhor Sendo forte É tão Tão Só De frente ao exejar Desmantelado Fatiado Pelo céu e a terra Eu me sinto tão abençoado Tanto ar O valeu Volete Mundo infinito Essa é Explosão de domínio Quem tão gostador Como vai sair 10? Fácil de responder Energia RIPERA Quem voltou Segundo round começou Doideira Neck De repente minha energia Volta Cabe o rumo Explosão Tão resistente Assim por fora Recessão de domínio Sua expansão de lacero A 1 de 2 não é Sua cura 2 a 0 Expansão de domínio Só que é o tamanho minoso Percebeu que eu tô tipo tipo quebra nas leis do mundo A cara séria porque não tava sorrindo Deve ser porque caiu no meu mundo infinito Não pode fazer nada Não pode fazer nada Ausente tudo Situação complicada Bota e jogou a sua presença tão divina A horário A roda Cheia Atapitado ao seu domínio Tava atacando o aluno Nem imaginava Nem imaginava Porque eu tô rindo é porque cê tá bem mais desesperado do que eu esperava Não pode usar sua expansão de domínio Só agora que caiu sua ficha Que é só um feiticeiro mediano Nasceu em uma era que eu não existia Mas que troca Parece que o plano não deu certo assim Mal me aguento de pé Mas me levanto de novo Os meus alunos tolhando Tenho que me exigir um pouco Sem uma horága não é ninguém Ontem eu tava parando a nova Tô aqui no endemoguém E tu ficou na merda agora Como que o rei vai se safar Será que vai me matar antes dessa roda girar? Pra cima, pra baixo, pro alto, pra frente Rápido se eu tô na roda, gira novamente Solta mais um giro Tá acabando o seu tempo Bem cheio no seu peito Veja uma roda negra Gira, gira Tá adaptado Aromamento Até me imaginei perdendo Venha os dois de uma vez E se eu disser que na verdade são três? Amo tanto nesses momentos que eu tô à beira da morte Nesses momentos eu me lembro Eu sou o mais forte A horága adaptou É seu fim, Saturno Gojo Muita calma Ainda tenho fácil Espação de dominion Que vença o melhor Sendo forte é tão Tão Só De frente ao exeja desmantelado fatia Pelo céu e a terra eu me sinto tão abençoado Cantuário malevolês Mundo infinito Essa é a evasão de dormir Mundo infinito 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 Deve ser porque caio no meu mundo infinito Não pode fazer nada, ausente do dor Situação complicada, bota e jogou A sua presença tão divina A horária da rodagem Atrapitada ao seu domínio Tava atacando o aluno, nem imaginava Porque eu tô rindo é porque cê tá bem mais desesperado Do que eu esperava, do que eu esperava Não pode usar sua expansão de domínio Só agora que caiu sua ficha E é só um feiticeiro, um mediano Nasci de uma era que eu não existia Vou com uma amizuzia Parece que o plano não deu certo assim Mal me aguento de pé, mas me levanto de novo Os meus alunos tolhando, tenho que me exigir um pouco Sem uma horária não é ninguém Você tava parando, eu não me toquei, eu tenho alguém E tu ficou na merda agora Vamos que o rei vai se safar Será que vai me matar antes dessa roda girar? Pra cima, pra baixo, pro alto, pra frente Rapido, se eu tolo, a roda gira novamente Solta mais um giro, tá acabando o seu tempo Pem cheio no seu peito e veja, onda, raiva, negra Gira, gira, tá adaptado, ano Não aberto, até me imaginei perdendo Vem a rostojo uma vez E se eu disser que na verdade são três? Amo tanto esses momentos que eu tô à beira da morte Nesse momento se eu me lembro, eu sou o mais forte Se o horário adaptou, é seu fim, Saturno Gojo Muita calma, ainda tenho fácil Espação de domínio Que vem só o melhor Sendo forte e é tão, tão, só De frente ao exejar, desmantelado, fatia Pelo céu e a terra, eu me sinto tão abençoado Cantuário, valeu, valeu, reis Mundo infinito, recebe a explosão de domínio Mundo infinito, recebe a explosão de domínio Mas que pra sentir inesperado Até que enfim, aquele cubo já tava chato Remego me perdão, mas ou não Curtiu me zoar, fugindo doido de suco, né Não foi nada legal 4 de dezembro, estarei esperando você Já vencer que ia ser O primeiro a morrer a vencer Lembro de ter dito Vai dar uma calceira, mas relaxa, eu tô tranquilo Oh, ai, uh, uh, hey Contra o mais forte, vem de ser Pra aquecer, faz-se o roxo 200% A gente se percebeu, mas você é o desafiante Satoruco, hoje é um cara muito, muito arrogante Extensão de domínio ao redor desse meu braço Puta, porta todo sem sódio Já não é tão intocável Mais forte, treinou duas eras Mais forte, dera moderna Regumei o fogo tudo, mas acho que você aguenta Chega de enrolação, tô curioso Desde o início, o rock vai prevalecer Expansão de domínio Latas de dentro pra fora Mas não de fora pra dentro Um pouco mais de pé O infinito é tão pitacunada Me responde porque do nada a sua cara Cara, ficou toda cortada, desmantelada Então será o fim do mais forte Por favor, me poupem, não viaja Tímido, então chega mais Vermelho bem na sua cabeça Realmente isso aqui vai Isso aqui vai dar uma canseira Espação de domínio Que vença o melhor Sendo forte e é tão, tão, só De frente ao exejeito, desmantelado, fatiado Pelo céu e a terra eu me sinto tão abençoado Sanuário, valeu, bolete Mundo infinito Essa é a explosão de domínio Então, Goji Satoro, como vai sair 10? Fácil de responder, energia rip Olha quem voltou Segundo round começou Doideira, né? Que de repente minha energia volta Cabe o rumo, explosão Tão resistente assim por fora Recessão de domínio A sua explosão de lacero Round 2 não é, sua cura 2 a 0 Explosão de domínio Só que é um tamanho minúsculo Percebeu que eu tô tipo, tipo quebrando as leis do mundo A cara é séria porque não tava sorrindo Deve ser porque caiu no meu mundo infinito Não pode fazer nada Ausente do dor Situação complicada Bota e jogou a sua presença tão divina A horário da roda gira Atapitada ao seu domínio Tava atacando o aluno Nem imaginava, nem imaginava Porque eu tô rindo é porque você tá bem mais desesperado do que eu esperava Do que eu esperava Não pode usar sua expansão de domínio Só agora que caiu sua ficha Que é só um vez de ser um mediano Nasceu uma hera que eu não existia Vou com uma amizu-xia Mas que troca? Parece que o plano não deu certo assim Mal me aguento de pé Mas me levanto de novo Os meus alunos tolhando Tenho que me exibir um pouco Sem uma horária não é ninguém Ontem eu tava parando, eu não vejo Que doido eu tenho alguém E tu ficou na merda agora É como que o rei vai se safar Será que vai me matar antes dessa roda girar? Pé cima, pra baixo, pro alto, pra frente Rápido, se eu tolo, a roda gira novamente Solta mais um giro, tá acabando seu tempo Pem cheio no seu pinto, veja onde é o raio negro Gira, gira, tá adaptado ao aromamento Até me imaginei perdendo Venha os dois de uma vez E se eu disser que na verdade são três Amo tanto esses momentos que eu tô à beira da morte Nesses momentos eu me lembro, eu sou o mais forte A hora a gada pintou, é seu fim, Satoru Gojo Muita calma, ainda tenho fácil Espação de domínio Que vem só o melhor Sendo forte é tão Dança De frente ao rei seja desmantelado, fatiado Pelo céu e a terra eu me sinto tão abençoado Santuário valeu, valeu, valeu Mundo infinito Essa é a explosão de domínio Você cura muita tarde Enfim tô livre de verdade Mas que presente inesperado Até que enfim, aquele corpo já tava chato Em meio com o me perdão, mas eu não Curti o visual, fugindo doido de suco, né? Não foi nada legal 4 de dezembro, estaria esperando você A visita iria ser O primeiro a morrer A vencer, lembro de ter dito Vai dar uma calceira, mas relaxa, eu tô tranquilo Contra o mais forte, vem de ser Pra aquecer, faz o roxo 200% A gente se percebeu, mas você é um desafiante Satoruco, hoje é um cara muito, muito arrogante Extensão de domínio ao redor desse meu braço O da porta todo sensório, já não é tão intocável Mais forte, treinou duas eras, mais forte, era moderna Vem comigo, vou com tudo, mas acho que você aguenta Chega de enrolação, tô curioso Desde o início, o rock vai prevalecer Expansão de domínio Coladas de dentro pra fora Mas não de fora pra dentro Um pouco mais de pé Nesse infinito é tão pita-conada Me responde porque do nada a sua cara, cara Ficou toda cortada, desmantelada Então será o fim do mais forte Por favor, me poupe, não viaja Tímido, então chega mais Um vermelho bem na sua cabeça Realmente isso aqui vai Isso aqui vai dar uma canseira Expansão de domínio ao redor desse meu braço Voltou Segundo round começou Doideira, né? Que de repente me errei, energia volta Acabe o rumo, expansão Tão resistente assim por fora Recessão de domínio ao seu espaço é um dilacero Round 2 não é, sua cura 2x0 Expansão de domínio, só que é um tamanho minoso Percebeu que eu tô tipo, tipo quebrando as leis do mundo A cara é séria porque não tava sorrindo Deve ser porque caiu no meu mundo infinito Não pode fazer nada, ausente do dor Situação complicada Bota e jogou a sua presença tão divina A hora e a roda gira Atafitada ao seu domínio Tava atacando o aluno, nem imaginava Nem imaginava Porque eu tô rindo é porque cê tá bem mais desesperado Do que eu esperava, do que eu esperava Não pode usar sua expansão de domínio Sou agora que caiu sua ficha Que é só um feiticeiro, um mediano Nasceu em uma era que eu não existia Vou com uma arma injustinha Mas que troca? Parece que o plano não deu certo assim Mal me aguento de pé, mas me levanto de novo Os meus alunos tolhando Tenho que me exibir um fogo Sem uma horága não é ninguém Vou tentar uma parada nova E tu ficou na merda agora É como que o rei vai se safar Será que vai me matar antes dessa roda girar? Péssima pra baixo, pro alto pra prender Rapido, se eu tô na roda, gira novamente Solta mais um giro, tá acabando o seu tempo Bem cheio no seu peito, veja o meu raio negro Gira, gira, tá adaptado Amorou uma meta Até me imaginei perdendo Venha os dois de uma vez E se eu disser que na verdade são três? Amo tanto esses momentos que eu tô à beira da morte Nesse momento se eu me lembro, eu sou o mais forte E se eu me lembro, eu sou o mais forte E se eu me lembro, eu sou o mais forte Muita calma, ainda tenho fácil Espação de domínio Que vença o melhor Sendo forte e é tão, tão só De frente ao rei seja desmantelado, fatiado Pelo céu e a terra, eu me sinto tão abençoado Cantuário valeu o leis Mundo infinito Essa é a explosão de domínio Não se cura muito tarde É vindo livre de verdade Mas eu tô sentindo esperado Até que enfim Aquele cu puxatava chato Em meio com o me perdão Mas ao não, curti o visual Fugendo doido de suco, né? Não foi nada legal 4 de dezembro Estarei esperando você Travicei que ia ser O primeiro a morrer A vencer Lembro de ter dito Vai dar uma calceira, mas relaxa Eu tô tranquilo Outro mais forte, vem de ser Pra aquecer Vai ser o roxo 200% A gente percebeu, mas você é um desafiante Satoruco, hoje é um cara muito, muito arrogante Extensão de domínio Ao redor desse meu braço Puta, porta todo sem sódio Já não é tão intocável Mais forte, vim todas as eras Mais forte, a terra moderna Vem comigo Vou com tudo, mas acho que você aguenta Chega de enrolação Tô curioso desde o início O rock vai prevalecer Expansão de domínio Coladas de dentro Pra fora Mas não de fora Pra vento Um pouco Mais de pé Nesse infinito É tão pitagunada Me responde porque do nada Sua cara, cara Ficou toda cortada, desmantelada Então será o fim do mais forte Por favor, me poupem, não viaja Tímido ou então chega mais Um vermelho bem na sua cabeça Realmente isso aqui vai Isso aqui vai dar uma canseira Espação de domínio Que vença o melhor Se é tão forte e é tão, tão só De frente ao exejeito, desmantelado, fatiado Pelo céu e a terra Eu me sinto tão abençoado Sanuário Alepolet Mundo infinito Essa é a explosão de domínio Quem tão gostou, Satoro Como vai sair 10? Fácil de responder Energia Ripper Olha quem voltou Segundo round começou Doideira Neck De repente minha energia volta Cabe o rumo, explosão Tão resistente assim por fora Recessão de domínio Sua explosão de lacero Round 2 não é Socorro é 2 a 0 Responsão de domínio Só que é um tamanho minúsculo Percebeu que eu tô tipo tipo quebrando as leis do mundo A cara séria porque não tava sorrindo Deve ser porque caiu no meu mundo infinito Não pode fazer nada Ausente do dor Situação complicada Bota e jogou a sua presença tão divina A hora e a roda Atapitado ao seu domínio Tava atacando o aluno Nem imaginava Nem imaginava Porque eu tô rindo É porque cê tá bem mais desesperado Do que eu esperava Do que eu esperava Não pode usar Sua expansão De domínio Só agora que caiu sua ficha Sim que é só um feiticeiro Mediano Nasci de uma era que eu não existia Vou com uma amizu-xia Mas que droga Parece que o plano não deu certo assim Mal me aguento de pé Mas me levanto de novo Os meus alunos tolharam Tenho que me exibir um pouco Sem uma horága não era ninguém Vou tentar uma parada nova Só que doente em alguém E tu ficou na merda agora Oh, é Como que o rei vai se safar? Oh, sim Será que vai me matar antes dessa roda girar? Péssima pra baixo pro alto pra frente Rápido se ator a roda gira novamente Solta mais um giro Tá acabando seu tempo Bem cheio no seu peito Veja o meu raio negro Gira, gira, tá adaptado Amorou uma meta Até me imaginei perdendo Venha os dois de uma vez E se eu disser que na verdade são três? Amo tanto esses momentos Que eu tô à beira da morte Nesses momentos eu me lembro Eu sou o mais forte Uma horága adaptou É seu fim, Satoru Gojo Muita calma Ainda tenho fácil Espação de dominion Que vem só o melhor Sendo forte É tão Tão Só De frente ao rei seja desmantelado Fadiado Pelo céu e a terra Eu me sinto tão abençoado Santuário valeu Mundo infinito Essa é a explosão de domínio Mundo infinito 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 Pra que ser? Pra que ser? Vai ser o roxo 200% A gente percebeu Mas você é um desafiante Satoru Gojo É um cara Muito, muito arrogante Extensão de domínio Ao redor desse meu braço O da porta todo sem sódio Já não é tão intocável Eu sou esporte Treino das eras Foi esporte da era moderna Vem comigo Vou com tudo Mas acho que você aguenta Chega de enrolação Tô curioso Desde o início O rock vai prevalecer Expansão de domínio Coladas de dentro Pra fora Mas não de fora Pra dentro Um pouco Mais de pé Nesse infinito É tão pitagunada Me responde Por que do nada Sua cara Cara Ficou toda cortada Desmantelada Então será o fim Do mais forte Por favor Me poupem Não viaja Tem medo Então chega mais O vermelho Bem na sua cabeça Realmente isso aqui vai Isso aqui vai dar minha câncer Espanso de domínio Que vença o melhor Sendo forte É tão Tão Só De frente ao rei Seja desmantelado Fatiado Pelo céu e a terra Eu me sinto tão abençoado Tanto ar e o alemolente Mundo infinito Essa é a explosão de domínio Quem tão gostou de Satoru? Como vai sair 10? Fácil de responder Energia Raper Olha quem voltou Segundo round começou Doideira, né? Que de repente Me erra energia Volta Cabe o rumo Expulsão Tão resistente assim por fora Extensão de domínio Sua explosão de lacera A 1 de 2 não é Socorro é 2 a 0 Expulsão de domínio Só que é um tamanho minúsculo Percebeu que eu tô tipo tipo quebrando as leis do mundo A cara é séria porque não tava sorrindo Deve ser porque caio no meu mundo infinito Não pode fazer nada Ausente do dor Situação complicada Toda enxergou a sua presença tão divina A horária A roda enxergada Tá afitada ao seu domínio Tava atacando o aluno Nem imaginava Nem imaginava Porque eu tô rindo É porque cê tá bem mais desesperado Do que eu esperava Do que eu esperava Não pode usar Sua expansão De domínio Só agora que caiu sua ficha Que é só um feiticeiro mediano Nasci de uma era que eu não existia Vou com uma amizuxia Mas que troca Parece que o plano não deu certo assim Mal me aguento de pé Mas me levanto de novo Os meus alunos tolhando Tenho que me exibir um fogo Sem uma horária Não era ninguém Ontem eu tava parando Eu tô aqui doido Em ninguém E tu ficou na merda agora Oh E Como que o rei vai se safar Oh Será que vai me matar Antes dessa roda girar? Oh Pra cima, pra baixo Pro alto, pra frente Rápido se atora A roda gira novamente Solta mais um giro Tá acabando seu tempo Bem cheio no seu pinto Veja a roda roda negra Gira, gira Tá adaptado Corou uma meta Até me imaginei perdendo Venha os dois de uma vez E se eu disser Que na verdade são três? Amo tanto esses momentos Que eu tô à beira da morte Nesses momentos eu me lembro Eu, eu sou o mais forte De hora que adaptou É seu fim Satoru Gojo Muita calma Ainda tenho fácil Ru Espação de dominion Que vença o melhor Sendo forte e é tão Tão Só De frente ao exejar Desmantelado, fatiar Pelo céu e a terra Eu me sinto tão abençoado Santuário malevolês Mundo infinito Essa é a explosão de dominion Sai, rapaz Sai, rapaz Sai, rapaz Que não ius Você como é muito, drag Ei fiindolivir, ce vei drag Mas que presente inesperado Até que enfim, aquele cubo já tava chato Em meio com o imperdão Mas eu não curti o visual Rujando doio de suco, né? Não foi nada legal Quarto de dezembro Estarei esperando você Travessei que ia ser O primeiro a morrer Pra vencer Lembro de ter dito Vai dar uma calceira, mas relaxando outro grilo Morrei, contra o mais forte Enfeitecendo pra aquecer Faz o roxo 200% Sem se percebeu, mas você é um desafiante Satoru, hoje é um cara muito, muito arrogante Extensão de domínio ao redor desse meu braço Puta a porta todo sensório, já não é tão intocável Seu esporte treinou duas eras, foi esporte da era moderna Vem comigo, vou com tudo, mas acho que você aguenta Chega de enrolação, tô curioso desde o início O rock vai prevalecer, expansão de domínio Coladas de dentro pra fora Mas não de fora pra dentro Um pouco mais de pé O infinito é tão pitagunada Me responde porque do nada a sua cara Cara, fico toda cortada, desmantelada Então será o fim do mais forte Por favor, me poupem, não viaja Tímido, então chega mais Um vermelho bem na sua cabeça Realmente isso aqui vai Isso aqui vai dar uma canceira Espanso de domínio Que vença o melhor Sendo forte e é tão 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 De frente ao rei seja desmantelado, fatia Pelo céu e a terra eu me sinto tão abençoado Cantuário malevolês, mundo infinito Essa é a explosão de domínio O Chikura é muito tarde Enfim tô livre de verdade Mas que presente inesperado Até que enfim, aquele cubo já tava chato Em meio que me perdão, mais ou não, porque o visual Hoje eu dou dor de suco, né? Não foi nada legal 4 de dezembro, estaria esperando você Talvez você te ia ser o primeiro a morrer Vem ser, lembro de ter dito Vai dar uma calceira, mas relaxa, eu tô tranquilo Uh, uh, hey, contra o mais forte, enfeitecendo Pra aquecer, vai ser o roxo 200% A gente se percebeu, mas você é um desafiante Satouro, hoje é um cara muito, muito arrogante Extensão de tomina ao redor desse meu braço O da borda todo sensório, já não é tão intocável Você foi forte, treinou duas eras, mais forte da era moderna Eu comi, eu vou com tudo, mas acho que você aguenta Chega de enrolação, tô curioso Desde o início, o rock vai prevalecer Expansão de tomina ao redor desse meu braço Ladas de dentro pra fora Mas não de fora pra dentro Um pouco mais de pé O infinito é tão pitaconata Me responde porque do nada a sua cara Cara, ficou toda cortada, desmantelada Então será o fim do mais forte Por favor, me poupem, não viaja Tímido, então chega mais Um vermelho bem na sua cabeça Realmente isso aqui vai Isso aqui vai dar uma canseira Expansão de domínio Que vença o melhor Seja o forte é tão Tão Só De frente ao rei, seja desmantelado, fatiado Pelo céu e a terra, eu me sinto tão abençoado Tanto ar, o alem, o leite Mundo infinito Essa é a expansão de domina Então Goji Satoru Como vai sair 10? Fácil de responder Energia revela Quem voltou Segundo round começou Doideira, né? Que de repente minha energia volta Acabe o rumo, expansão Tão resistente assim por fora Extensão de domínio Sua expansão de lacera Round 2 não é Socorro é 2 a 0 Expansão de domínio Só que é o tamanho menor Percebeu que eu tô tipo tipo Quebrando as leis do mundo A cara séria porque não tava sorrindo Deve ser porque caio no meu mundo infinito Não pode fazer nada Ausente tudo Situação complicada Toda enxergou a sua presença tão divina A horária A roda enxergou Atafitada ao seu domínio Tava atacando o aluno Nem imaginava Nem imaginava Porque eu tô rindo É porque cê tá bem mais desesperado Do que eu esperava Do que eu esperava Não pode usar Sua expansão de domínio Só agora que caiu sua ficha Que é só um feiticeiro Eu não me retirei Nascido em uma era que eu não existia Fou com uma amizuzia Mas que troca Parece que o plano não deu certo assim Mal me aguento de pé Mas me levanto de novo Os meus alunos tolhando Tenho que me exigir um pouco Sem a horária não é ninguém Antes eu tava parando de novo Eu sou quem doer tem alguém E tu ficou na merda agora Oh, como que o rei vai se safar Oh, será que vai me matar antes dessa roda girar? Pra cima, pra cima, pra baixo, pro alto, pra frente Rapido, se eu tolo A roda gira novamente Solta mais um giro Tá acabando seu tempo Bem cheio no seu peito Veja o meu raio negro Gira, gira, tá adaptado Amor uma meta Até me imaginei perdendo Vem arroz dois de uma vez E se eu disser que na verdade são três? Amo tanto esses momentos que eu tô à beira da morte Nesse momento se eu me lembro, eu sou o mais forte Agora a gadaptor é seu fim, Saturno Gojo Muita calma, ainda tenho fácil Espaço de dominio Que vem só o melhor Sendo forte e é tão, tão só De frente ao rei seja desmantelado, fatiado Pelo céu e a terra eu me sinto tão abençoado Cantuário malevolês Mundo infinito E se rezaun de domínio Música 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 O Chikura é muito tarde Enfim tô livre de verdade Mas que presente inesperado Até que enfim, aquele cubo já tava chato Em meio que me perdão, mas ou não Curtiu o visual, fugindo doido de suco, né? Não foi nada legal 4 de dezembro, estaria esperando você Talvez você te ia ser o primeiro a morrer Venceu, lembro de ter dito Vai dar uma calceira, mas relaxa, eu tô tranquilo Uh, uh, hey, contra o mais forte, enfeitecendo Pra aquecer, faz o roxo 200% A gente se percebeu, mas você é um desafiante Satouro, hoje é um cara muito, muito arrogante Extensão de tom ele, ao redor desse meu braço O da borda todo sensório, já não é tão intocável Você foi forte, treinou duas eras, mais forte da era moderna Eu comi o fogo tudo, mas acho que você aguenta Chega de enrolação Tô curioso, desde o início, o rock vai prevalecer Expansão de estromilho Rodas de dentro pra fora Mas não de fora pra dentro Um pouco mais de pé O infinito é tão pitacunada Me responde porque do nada a sua cara Cara, ficou toda cortada, desmantelada Então será o fim do mais forte Por favor, me poupem, não viaja Tímido ou então chega mais Um vermelho bem na sua cabeça Realmente isso aqui vai Isso aqui vai dar uma canseira Expansão de domínio Que vença o melhor Sendo forte é tão, tão, só De frente ao exejar, desmantelado, fatia Pelo céu e a terra, eu me sinto tão abençoado Santuário, alebo, leite Mundo infinito Essa é a expansão de domínio Então Goji Satoro Como vai sair 10? Fácil de responder Energia rever Olha quem voltou Segundo round começou Doideira, né? Que de repente minha energia volta Cabe o rumo, expansão Tão resistente assim por fora Restação de domínio Sua expansão de lacero Round 2 não é Socorro é 2 a 0 Expansão de domínio Só que é o tamanho menor Percebeu que eu tô tipo Tipo quebrando as leis do mundo A cara é séria porque não tava sorrindo Deve ser porque caio no meu mundo infinito Não pode fazer nada Ausente do dor Situação complicada Toda enxogou a sua presença Tão divina A horária A roda gira Atrapitada ao seu domínio Tava atacando o aluno Nem imaginava Nem imaginava Porque eu tô rindo É porque cê tá bem mais desesperado Do que eu esperava Do que eu esperava Não pode usar Sua expansão De domínio Só agora que caiu sua ficha Que é só um vez de ser um mediano Nascido em uma era que eu não existia Vou com uma amizuxia Mas que troca Parece que o plano não deu certo assim Mal me aguento de pé Mas me levanto de novo Os meus alunos tolhando Tenho que me exibir um pouco Sem a horária não é ninguém Mas que eu tava parando Não sou quem doer Tem alguém E tu ficou na merda agora Oh, é Como que o rei vai se safar Oh, é Será que vai me matar Antes dessa roda girar? Pé cima pra baixo Pro alto pra prender Rápido se ator a roda Gira novamente Solta mais um giro Tá acabando o seu tempo Pem cheio no seu peito Veja o meu raio negro Gira, gira Tá adaptado Amorou uma meta Até me imaginei perdendo Vem arros dois de uma vez E se eu disser que na verdade são três Amo tanto esses momentos Que eu tô à beira da morte Nesse momento se eu me lembro Eu sou o mais forte De hora a gadaptou É seu fim, Satoru Gojo Muita calma Ainda tenho fácil Explosição de domínio Que vença o melhor Sendo forte é tão Tão só De frente ao rei seja desmantelado Fatiado Pelo céu e a terra eu me sinto Tô abençoado Cantuário malevolês Mundo infinito Essa é a explosão de domínio Eu te amo Música 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 Eony Música 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 Até que enfim, aquele cubo já tava chato Remego me perdão, mas eu não curti o visual Fugendo doido de suco, né? Não foi nada legal 4 de dezembro, estaria esperando você Já vencer que ia ser o primeiro a morrer Já vencer, lembro de ter dito Vai dar uma calceira, mas relaxa, eu tô tranquilo Contra o mais forte, vem de cedo pra aquecer Faz o roxo 200% Não sei se percebeu, mas você é um desafiante Satouro, hoje é um cara muito, muito arrogante Extensão de domínio, ao redor desse meu braço O da porta todo sensório, já não é tão intocável Foi forte entre todas eras, foi forte da era moderna Remego me enfoco tudo, mas acho que você aguenta Chega de enrolação, tô curioso Desde o início, o rock vai prevalecer Expansão de domínio Latas de dentro pra fora Mas não de fora pra dentro Um pouco mais de pé O infinito é tão pitagunada Me responde porque do nada a sua cara Cara, fico toda cortada, desmantelada Então será o fim do mais forte Por favor, me poupem, não viaja Tímido, então chega mais Um vermelho bem na sua cabeça Realmente isso aqui vai Isso aqui vai dar uma canseira Espação de domínio Que vença o melhor Seja o forte é tão 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 De frente ao rei, seja desmantelado Fatiado Pelo céu e a terra, eu me sinto tão abençoado Santuário, alevo, leite Mundo infinito Essa é a explosão de domínio Então Goji Satoro Como vai sair 10? Fácil de responder Energia rever Olha quem voltou Segundo round começou Doideira, né? Que de repente minha energia volta Cabe o rumo, expansão Tão resistente assim por fora Restação de domínio Sua expansão de lacero Round 2 não é Socorro é 2 a 0 Expansão de domínio Só que é o tamanho minoso Percebeu que eu tô tipo tipo Quebrando as leis do mundo A cara séria porque não tava sorrindo Deve ser porque caio No meu mundo infinito Não pode fazer nada Ausente do dor Situação complicada Toda enxogou a sua presença Tão divina A horária A roda enxogida Atrapitada ao seu domínio Tava atacando o aluno Nem imaginava Nem imaginava O que eu tô rindo É porque cê tá bem mais desesperado Do que eu esperava Do que eu esperava Não pode usar Sua expansão De domínio Só agora que caiu sua ficha Que é só um feiticeiro Mediente Nasci de uma era que eu não existia Um pouco uma amizuzia Mas que droga Parece que o plano não deu certo assim Mal me aguento de pé Mas me levanto de novo Os meus alunos tolhando Tenho que me exime um pouco Sem uma horária Não é ninguém Ontem eu tava parada nova Eu tô aqui doido e demoguei E tu ficou na merda agora Oh E Como que o rei vai se safar Oh Será que vai me matar antes dessa roda girar? Oh Pra cima, pra baixo, pro alto, pra frente Rápido, se atorna a roda, gira novamente Solta mais um giro Tá acabando seu tempo Bem cheio no seu peito Veja o meu raio negro Gira, gira Tava adaptado Amorou uma meta Até me imaginei perdendo Vem a rostojo uma vez E se eu disser que na verdade são três Amo tanto esses momentos Que eu tô à beira da morte Nesses momentos eu me lembro Eu, eu sou o mais forte Agora a gadaptor É seu fim, Satoru Gojo Muita calma Ainda tenho fácil Espação de domínio Que vença o melhor Sendo forte é tão Tão Só De frente ao exejar Desmantelado fatia Pelo céu e a terra Eu me sinto tão abençoado Cantuário malevolês Mundo infinito Essa é a Espação de domínio Música 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 O Shikura é muito tarde Enfim tô livre de verdade Mas que presente inesperado Até que enfim Aquele cubo já tava chato Emego me perdão Mas ao não Porque o visual Fugendo doido de Suco né Não foi nada legal Quatro de dezembro Estarei esperando você A vc que ia ser O primeiro a morrer Já vencei Lembro de ter dito Vai dar uma calceira Mas relaxa Eu tô tranquilo Oh Oh Contra o mais forte Vem de cedo Pra aquecer Faz-se um roxo 200% Se percebeu Mas você é um desafiante Exato Lugou já um cara Muito, muito arrogante Extensão de domínio Ao redor desse meu braço O tabordador do sensório Já não é tão intocável Foi forte Entre todas as eras Foi forte Era moderna Eu comi o fogo tudo Mas acho que você aguenta Chega de enrolação Tô curioso Desde o início O rock vai prevalecer Resposta ao destrubilho Latas de dentro Pra fora Mas não de fora Pra dentro Um pouco Mais de pé Nosso infinito É tão pintáconata Me responde Porque do nada Sua cara Cara Ficou toda cortada Desmantelada Então será o fim Do mais forte Por favor Me poupem Não viaja Tímido Então chega mais Um vermelho Bem na sua cabeça Realmente Isso aqui vai Isso aqui vai dar uma câncer Explosão de domínio Esplosão de domínio Que bênção Melhor Sendo forte É tão 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 De frente ao rei seja desmantelado, fatiado Pelo céu e a terra eu me sinto tão abençoado Santuário valeu, valeu, reis Mundo infinito Essa é a explosão de novinha O Chikura é muito tarde Enfim tô livre de verdade Mas que presente inesperado Até que enfim, aquele cubo já tava chato Em meio que me perdoa, mas ao não Porque eu me zoava, fugindo doido de suco, né? Não foi nada legal 4 de dezembro, estaria esperando você Que a visite ia ser O primeiro a morrer Já vencei, lembro de ter dito Vai dar uma calceira, mas relaxa, eu tô tranquilo Contra o mais forte, fez de ser Pra aquecer, faz-se o roxo, 200% A gente se percebeu, mas você é um desafiante Exato, louco, hoje é um cara muito, muito arrogante Extensão de tom eira, ao redor desse meu braço O da porta todo sem sódio, já não é tão intocável Você foi forte, treinou doceira, foi forte, era moderna Eu comi o fogo tudo, mas acho que você aguenta Chega de enrolação, tô curioso Desde o início, o rock vai prevalecer Expansão de tom eira Coladas de dentro pra fora, mas não de fora pra vento Um pouco mais de pé O infinito é tão pintácona Nada, me responde porque do nada a sua cara, cara Fico toda cortada, desmantelada, então será o fim do mais forte Por favor, me poupem, não viaja Tímido, então chega mais Vermelho bem na sua cabeça Realmente isso aqui vai Isso aqui vai dar uma canseira Espação de domínio Que vença o melhor Sendo forte é tão, tão, só De frente ao rei, seja desmantelado, fatiado Pelo céu e a terra, eu me sinto tão abençoado Santuário, alevolês Mundo infinito Essa é a explosão de domínio Então, Goshi Satoru, como vai sair 10? Fácil de responder, energia rípera Olha quem voltou Segundo round começou Doideira, né, que de repente minha energia volta Cabe o rumo, expansão, tão resistente assim por fora Recessão de domínio Sua expansão de lacero Round 2 não é Socorro é 2 a 0 Expansão de domínio, só que é o tamanho minoso Percebeu que eu tô tipo tipo quebrando as leis do mundo A cara séria porque não tava sorrindo Deve ser porque caiu no meu mundo infinito Não pode fazer nada, ao sentido do Situação complicada Bota e jogou a sua presença tão divina A horária, a roda chinha Atapitado ao seu domínio Tava atacando o aluno, nem imaginava Nem imaginava Porque eu tô rindo é porque cê tá bem mais desesperado do que eu esperava Do que eu esperava Não pode usar sua expansão de domínio Só agora que caiu sua ficha E é só um fei dizer Um mediano Nasci de uma era que eu não existia Vou com uma amizuzia Mas que troca Parece que o plano não deu certo assim Mal me aguento de pé Mas me levanto de novo Os meus alunos tolhando Tenho que me exigir um pouco Sem uma horária Não é ninguém Vou tentar uma parada nova Tô que doentei moguei E tu ficou na merda agora Como que o rei vai se safar? Será que vai me matar antes dessa roda girar? Pra cima, pra baixo, pro alto, pra frente Rápido se ator a roda, gira novamente Solta mais um giro, tá acabando seu tempo Bem cheio no seu peito Veja uma roda negra Gira, gira, tá adaptado Amorou uma meta Até me imaginei perdendo Vem arros dois de uma vez E se eu disser que na verdade são três? Amo tanto esses momentos que eu tô à beira da morte Nesse momento se eu me lembro Eu sou o mais forte De horário adaptou É seu fim, Satoru Gojo Muita calma Ainda tenho fácil roxo Espação de dominio Que vença o melhor Sendo forte e é tão Tão só De frente ao rei seja desmantelado fatiado Pelo céu e a terra eu me sinto tão abençoado Santuário valeu valês Mundo infinito Recebe a explosão de dominio Isto total Prec в E fim do livro que o verdade Mas que presente inesperado Até que enfim, aquele cubo já tava chato Remego me perdão, mas ao não, curti o visual Fugendo doido de suco, né? Não foi nada legal 4 de dezembro, estaria esperando você Já vencei que ia ser O primeiro a morrer Pra vencer, lembro de ter dito Vai dar uma calceira, mas relaxa, eu tô tranquilo Uh, uh, hey! Contra o mais forte, enfeitecendo pra aquecer Vai ser o roxo, 200% A gente percebeu, mas você é um desafiante Satoruco, hoje é um cara muito, muito arrogante Extensão de domínio Ao redor desse meu braço Puta porta todo sensório Já não é tão intocável Seu esporte treinou das eras, foi esporte da era moderna Vem comigo, vou com tudo, mas acho que você aguenta Chega de enrolação, tô curioso Desde o início, o rock vai prevalecer Respossão de domínio Coladas de dentro pra fora Mas não de fora pra dentro Um pouco mais de pé O infinito é tão pitagunada Me responde porque do nada a sua cara, cara Ficou toda cortada, desmantelada Então será o fim do mais forte Por favor, me poupem, não viaja Tímido ou então chega mais Um vermelho bem na sua cabeça Realmente isso aqui vai Isso aqui vai dar uma canseira Explosão de domínio Explosão de domínio Que vença o melhor Sendo forte é tão Tão Explosão De frente ao rei seja desmantelado fatiado Pelo céu e a terra eu me sinto tão abençoado Santuário alevolês Mundo infinito Explosão de domínio Quem tão gostou de Satoru Como vai sair 10? Fácil de responder Energia revela Quem voltou Segundo round começou Doideira né que de repente Minha energia volta Acabe o rumo, expansão Tão resistente assim por fora Recessão de domínio Sua expansão de lacera Round 2 não é Socorro é 2 a 0 Responsão de domínio Só que é o tamanho minoso Percebeu que eu tô tipo tipo quebrando as leis do mundo A cara séria porque não tava sorrindo Deve ser porque caiu no meu mundo infinito Você não pode fazer nada Ausente tudo Situação complicada Conta e jogou A sua presença tão divina A horária A roda chega Atafitada ao seu domínio Tava atacando o aluno Nem imaginava Nem imaginava Porque eu tô rindo É porque você tá bem mais desesperado Do que eu esperava Do que eu esperava Não pode usar sua expansão de domínio Só agora que caiu sua ficha Que é só um feiticeiro mediano Nasci de uma hera que eu não existia Vou com uma amizuxia Mas que droga Parece que o plano não deu certo assim Mal me aguento de pé Mas me levanto de novo Os meus alunos tolhando Tenho que me exibir um fogo Sem uma horária Não é ninguém Ontem eu tava parando Eu tô aqui doido Em ninguém E tu ficou na merda agora Oh Como que o rei vai se safar Oh Será que vai me matar Antes dessa roda girar? Oh Pra cima, pra baixo Pro alto, pra frente Rápido se atona A roda gira novamente Solta mais um giro Tá acabando seu tempo Bem cheio no seu pinto Veja a roda roda negra Gira, gira Tá adaptado Amorou uma meta Até me imaginei perdendo Venha os dois de uma vez E se eu disser Que na verdade são três? Amorou tanto esses momentos Que eu tô à beira da morte Nesses momentos eu me lembro Eu, eu sou o mais forte Agora a gadaptor É seu fim, Satoru Gojo Muita calma Ainda tenho fácil Espaço de dominion Que vem só o melhor Sendo forte É tão Tão Só De frente ao exejar Desmantelado Fadiado Pelo céu e a terra Eu me siso Tão abençoado Cantuário Malevolês Mundo Inferível Explosão de novinha